Eu sei o que elas querem J.R.A. Eu sei o que elas querem, baby Acaba com a gente, baby Pra acabar com a gente, baby Essas beats metem, baby Não acredita nelas, baby Como que isso aconteceu Ontem eu te chamava de amor Hoje eu te chamo de ex Eu sei o que elas querem Pra acabar com a gente, baby Pra acabar com a gente, baby Essas beats metem, baby Não acredita nelas, baby Como que isso aconteceu Ontem eu te chamava de amor Hoje eu te chamo de ex Agora eu vou te esquecer Não quero mais saber Nem quero mais ouvir Sobre nós que já quis dar Não conseguem se entender É só você perceber Isso é como um boomerang Vai e volta e depois Depois mesmo que implore Me diga coisas ou chore Eu vou sair, I'm sorry Pois ninguém ama por hobby Esquece ela como adore Mesmo que isso demore Baby, eu não sou um brinquedo Não estamos no Toy Story Eu sei que outras garotas Só querem tirar roupa É sempre a mesma coisa E é o que eu quero agora Enquanto outra me chupa Eu já não sinto culpa Você acreditou em conversa E nosso amor foi dessa E melhor Eu sei o que elas querem Baby, pra acabar com a gente Baby, pra acabar com a gente Baby, essas bitch mentem Baby, acredita nelas Baby, como que isso aconteceu Montem eu te chamava de amor Hoje eu te chamo de as Eu sei o que elas querem ver Pra acabar com a gente, baby Pra acabar com a gente, baby Essa bitch, meantem bem Não acredita nelas, baby Como que isso aconteceu Ontem eu te chamo a ródia Hoje eu te chamo de as Eu sei que elas mentem, baby Elas mentem, baby Eu sei que elas mentem, baby Elas mentem, baby Eu sei que elas mentem, baby Legenda Adriana Zanotto